Vai começar o jogo, você vai acompanhar tudo comigo, Thiago Leifert ao lado do grande comentarista Caio Ribeiro. Fala Thiagão, fala galera, tamo junto pra acompanhar todas as emoções dessa partida. Hoje é dia de Manchester United e Aston Villa. O Manchester United deve ter ganhado o bicho dobrado na rodada passada. Venceu fora de casa, enfrentando o Tottenham. O time foi irretocável naquela vitória por 2x0, Thiagão. Tá embalado e tem tudo pra ganhar de novo hoje. E aí pessoal do Youtube e do nosso canal ali do Gamer. Aqui é o Alessandri. A gente vamos seguindo aqui com o nosso aquecimento FIFA 17. Jogando FIFA 16 aí, jogando o campeonato inglês com o Manchester United. E a gente tá na 34ª rodada e a gente tá na frente aí, gente. Difícil de 3 pontos aí pro Chelsea. Então vamos lá. E a gente tá sem o Runei e o Mata. Os dois estão machucados. Mas vamos lá. Vamos improvisar daqui. Jogando contra o Alston Villa. Boa. O que falta, Juiz? Jogando contra o Alston Villa. Putz, caramba, mano. Que chance, hein? Beleza, vamos lá. Marcos Rojo. Vamos lá. Um segundo com a posse de bola. Jan. Tá sobrando o ombro pra todo lado. Caramba, foi falta. Hum. Sinclair. Valência. Boa, vamos lá, Valência. A defesa precisa urgentemente acertar esse posicionamento. Escanteio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ups. Ops. Caramba. Boa. Que bola. Passou por um, passou por outro. Gol. Pra fora, não. Caramba, que chance. Ele se desculpou bem e foi inteligente na jogada. Só faltou um pouquinho mais de capricho na finalização. Que chance que a gente perdeu. Puts. Vai bater o lateral ali na boca. Lateral, nossa. Caramba. Tira. Sim, Clé. Lá vem o cruzamento. Tira daí. E ele mandou lá na 64Z. Lá em cima. Isso aí. Boa. Zagueirão. Efeito surpresa. A jogada saiu. Lance perigoso. Putz na trave de novo. Que faz, hein, Hernandes? Putz, careita. É brincadeira. Jogada sensacional. Putz. Putz, grilho. Escanteio. Último toque da defesa é escanteio. Ah. Vamos lá contra-ataque. Boa. Belíssimo corte no meio de campo. Carles Gil. Sinclair. Aham. Isso aqui é exibir sobrar com a bola de novo, né? Boa bola. Agora sim, hein. Putz. Dá pra acreditar nisso? Não, minha gente. Agora foi o goleiro. Que defesa. Caramba. Tira daí, zaga. Mas não faz isso, não. Caramba. Agora... Estou vendo ela também. Está pressionando agora. Maravilha de interceptação no meio. Que lance. Que jogada maravilhosa é agora. Chutou. Que defesa, meu. Caramba, meu. Ups. Caramba, meu. Vamos lá, time. O jogo está bom, hein. Muito bom o jogo. E acaba o primeiro tempo, hein, gente. Que primeiro tempo complicado, hein. E o Chelsea, deixa eu ver. Não jogou ainda. É, só pra deixar a gente no suspense, né. Começa a etapa final por aqui. Saída de bola do Manchester United. Caralho, Herrera. Richard. Boa, sexta-feira. Hum. Vamos lá, pressão. Vamos lá, pressionar. Hum. Fica brincando aí. Marcos Rojo. Weinsteiger. O ataque do Manchester United vai fluindo bem. Vai levando a bola. Schneiderlin. Na trave. Não acredito no isso, minha gente. Gente, que jogo é esse? Rapaz. Vamos lá. Vai contigo. Putz. Mano. Vamos lá. Putz, tirou. Caramba. Caramba, minha gente. Gente, que jogo é esse? O que você fez, Young? Você tocou pro goleiro? Ah, nossa, mano. Tranquilidade. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai conseguir. Passou, bonito. Putz, tirou. Caramba. Putz, vai lá. Tira de lá o goleiro. Vai lá, Schersteiger. Chutou. Putz. Grilão. Tá um bombardeio aqui, mano. Putz. Agora. Chutou. Putz. Chutou. Putz. Ah, mano. Que pressão. Thiago, hoje parece ser o dia dos goleiros. Que pressão é essa? Dos goleiros não, né? O que? O meu goleiro é quase nenhum. Ah. E aí tem falta contra o Manchester United. Caramba. Putz. O time tá fazendo de tudo pra desempatar a partida, mas não foi desta vez. Não vai ser. A gente que vai fazer o gol. Vamos lá. Caramba. Boa, 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 boa. Chutou. Chutou. Agora é gol. Caramba. Se não entrasse agora, hein. Caramba, não faz gol hoje. Isso aí. Que lance, hein. Ó, o goleirão foi bem, mas agora sem chance, hein. Uma pressão em cima do Alstom Villa. Eita. Olha o contra-ataque. Boa. Que contra-ataque. Ah, não, mano. Eu não acredito, velho. Nossa. Gou aberto. Ele passou da linha da bola, mano. Valência. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Isso. O que você fez antes? Arremesso lateral. O que tu fez? Não chutou, não fez nada? Arrancada. Putz, chuta essa bola. E se ele tem que ser bem pessoal da defesa, como é que é ser? Vamos lá, Manchester. Que bola, hein. Putz, pênalti. Ah. Ufa. Expulsa mesmo. E aí, é pênalti. E vai tomar cartão vermelho, hein. E é impressionante como ele prejudicou o time nesse lance, Thiago. Gol. É, mais um dele. Tava difícil pra você no começo, hein. Agora, melhorou, hein. Aê. De dois gols no campeonato. Deve ser. Foi sofrido esse jogo, hein. Lá. Mais outro, hein. Putz. Grilo. Que que é isso, goleiro? Rapaz. Goleiro merece ser o melhor do campo hoje. E o gol. Ravião. Entrou agora, hein. O gol do jogo? Eu acredito que sim. Porque o jogo já tá no final, Thiago. Senão, eles até aumentariam essa vantagem. E vamos falar a verdade. Só teve um time em campo hoje. Do primeiro ao último minuto. A arbitragem vai dar mais quatro minutos de jogo. Vai lá, goleirão. Ele deu um burro na bola e tirou de lá. Eu não sei se eu já falei, gente. Mas se eu não falei, eu vou falar de novo. Né. Quem tá gostando dos nossos vídeos aí, se inscreve no nosso canal. Putz, pra fora, hein. E acabou. Se inscreve aí no nosso canal, que é muito fácil. Dá um like também. E é isso aí. Vamos ver as estatísticas. Nossa, 22 chutes pro gol. Então é isso aí. Falou, gente. E até mais. E aí E aí